Quero convidar a Leila, a Leila está representando o nosso prefeito hoje aqui. Muito obrigada, Leila, chefe de gabinete, pela presença. É o amor, é o abraço, é a palavra amiga. Eu recebi, decorrendo esses muitos abraços, muitas palavras, e isso não tem preço, isso não existe preço. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor. Se você for se apresentando, conforme acabando a apresentação, sempre passa ali pelo Papai Noel, tá? Papai Noel tem uma lembrancinha pra cada um de vocês. Vamos construir, pra ligar no seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. Amém. Amém.